Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série 2john Fight, e o game de hoje é o clássico Reobalt Fatal Fury Special Dominated Mind, um jogo com um nome gigantesco. Bom, essa versão foi lançada exclusivamente para o Playstation 1, que é o console que nós vamos jogar direto, o jogo que nós vamos jogar direto no console real. Bom, essa versão trouxe algumas novidades, como dois personagens novos, como o Alfred, inclusive que aparece nessa versão em anime, com essa abertura em anime, que ficou bem legal. Uma das adições bacanas desse game foi essa abertura em anime. Também temos dois personagens novos, o Alfred que está aparecendo na abertura e o White que é o chefão. Bom, ficou bem legal, trouxeram muitos golpes novos, como o Final Empath, que é uma espécie de cancelamento de um especial por outro, muito interessante. Houveram perdas também, claro, por causa da capacidade técnica do aparelho, que também não suportaria o game em toda a sua essência. Então eles fizeram algumas pequenas adaptações. Uma delas foi a exclusão de um dos planos de luta, o jogo só tem apenas um plano de luta. No arcade eram dois planos, assim como todos os jogos da série Fatal Fury sempre tiveram dois planos de luta. Mas aqui foi reduzido apenas para um. Alguns golpes também foram removidos, mas também entraram vários golpes novos também. O game tem um bom nível de quadro de animação, até porque houve uma economia também nessa memória de alguns detalhes, como por exemplo, quando bate no cara no canto da tela, alguns cenários quebram, deixa o cara bolado. Isso tudo foi removido para a melhoria da jogabilidade do game. O game no final, ouveram, tem aquela balança das perdas e ganhos, mas no final é um jogo que agrada muito mais do que decepciona. Vamos conhecer esse game? Então vamos lá contigo. E aí estamos na tela título, vamos lá direto para o gameplay. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, como vocês veem, ficou bem diferente do tradicional, que eram aqueles quadradinhos para escolher os personagens, né? Ficou bem diferente, mas ficou bem legal. Eu gostei bastante dessa versão aqui, dessa forma de escolher os personagens, né? Vamos então aqui cair para dentro aqui? Vamos ver. Eu joguei com o Terry, mas eu tive um pouco de dificuldade. Vamos ver com o Kim, se eu me dou melhor com ele. Vamos lá com o Kim, que é o meu personagem favorito, né? Em toda série Hellbound, vocês sabem disso, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? É bem legal. O jogo não tem um load muito grande, ficou um load até bem aceitável, para dizer a verdade. E à medida que o primeiro load é sempre mais demorado, mas depois eles vão ficando mais rápidos ainda, né? Vamos lá então? Começou agora para valer. O último chefe, ele estava me dando muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo. Eu cheguei lá com o Terry, e realmente tive muita dificuldade, cara. Vamos ver se a gente joga depois a versão do Saturno, e eu jogo com o Terry, ou outro personagem, né? Aqui, por exemplo, quem é da praia do Arcagem, sabe que... Ah, estou tendo uma dificuldade enorme para fazer os especiais aqui, cara. Como muita gente já sabe, eu não sou muito fã do controle digital do Playstation, né? Eu gosto mais do controle... mais bolinha do Saturno ou do Mega Drive. Hum, aqui, ó. Gostei para frente, bola e quadrado. É exatamente o que eu estava fazendo. Ah, sai. Vamos lá. Só para confirmar, só para confirmar. Ah, não sai de jeito nenhum comigo. Pelo menos do lado esquerdo da tela, né? Os combos, né? A maioria estão todos aqui. Ah, 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 ah. Ah, ah. Foi, primeiro já foi. A medida que a gente for jogando, a gente vai tentando encaixar alguns. combos aqui. Só que a máquina não dá muito mole nesse jogo aqui. Eu achei muito difícil. Ele está mais difícil que as outras versões, né? Do Neo Geo e do Saturno. Eu, pelo menos, achei mais difícil. Diz aí nos comentários se você acha ela mais fácil ou mais difícil que a do Arcagem. Eu achei mais difícil. Principalmente o último chefe lá, né? O Ice, que é a imitação do Alex Delargo, do Laranja Mecânico. Ah, ah, ah. Eu achei bem difícil. Aqui, Chance Lance, né? Porque é o original dos Arcagem. E já jogou a versão do Saturno. O cara não está conseguindo encaixar nem os combos básicos. Mas vamos lá, a gente vai tentando. Aqui, quebraria. Para quem conhece, sabe que aquela ali quebrava e o cara fica bolado, né? Fica tonto, né? No primeiro Hellbound, né? Hellbound Fatal Fury. A gente sabe que a cena de quebrada, no cenário, que o inimigo no canto, era Hangout, né? Aqui eles deram uma amenizada, né? Aqui ele não bola mais, né? Não tem Hangout mais, mas o cara fica bolado, né? E compensação. E aqui no Playstation nem isso. Não tem Hangout, nem embolação, não tem nada. O cara... Não acontece nada no cenário. Ele pode bater à vontade que não acontece nada. Vamos ver essa diferençazinha, né? Mas no final, é um jogo que agrada muito mais do que decepciona. Ele trouxe tentando trazer os principais pontos do arcade. Inclusive, trazendo algumas novidades para a jogabilidade. E aí o Shen, né? O que é isso aí é bem engraçado, né? Eu tinha um patrão, cara, que eu trabalhei na época em que eu era um telhista. Porque ele é igualzinho, assim, cara. E eu e meu amigo Cassie, ele chamava ele de Shen, cara. Ele é igualzinho, né? Porque ele faz um special, né? A gente achava ele a cara do Shen. E essa versão, então, é praticamente idêntica dele. Copa carbono do Shen. Ah, olha aqui, cara. Do lado de cá, eu consigo mais... Ah, desgraçado, cara. Cara, eu não estou conseguindo fazer a expressão do King, cara. É dois ser pra frente, não mudou. Antigamente, era ser pra trás, ser pra frente, né? O up forte, o chute fraco. Aqui é dois ser pra frente. Mas raramente eu consigo fazer. Impressionante, cara. Sai tudo. O controle está bonzinho. Eu não consigo fazer. Não sei se, de repente, é alguma diferença aqui, cara, do controle. Mas eu achei bem difícil de fazer. Nossa, eu esqueci. Agora fez. Mas o cara tirou. Como eu te falei, esse jogo aqui está bem mais difícil do que... Eu me lembrava, né? Eu jogo bastante a versão do Saturno. E achei essa versão aqui bem difícil. Até pra encaixar esses golpes e esse combo, eu achei o timing meio zoado, cara. O timing dos combos ali eu achei meio zoadinho. Não parece estar encaixando muito bem o timing dos combos, não. Mas pode ser só eu mesmo. Pode ser burrice do tio John mesmo. Mas eu achei um pouco diferente, né? O timing ali de react dos combos ali. E algumas respostas de alguns especiais. Como os especiais normais de desespero, né? E aí ficou bem legal a silêncio da Praia. Que nessa Praia, no original, no Saturno também. Era meio deserto. Tem ali que tem uma galera jogando vôlei. Um bugzinho andando pro lado e pro outro. Ficou bem legal essa adição, né? É como se fosse uma versão melhorada, né? Mas não era. Eles tiraram um monte de coisa. Por exemplo, aqui deveria mudar de plano. O botão de mudar de plano, ele só faz a provocação. Porque seria com um golpe forte, né? Fazer o golpe forte de longe, faria a provocação. Tem que ver essa perda. Só faz o fake, cara. Só consigo fazer o fake. O golpe fake, não faz o outro, né? Seria um ser pra frente. Um chute fraco e um golpe forte. Agora pegou. Tem que fazer muito certinho ali, cara. O comando. É muito certinho mesmo. Quando eu falo muito certinho. E quando eu falo muito certinho, inclusive terminando em diagonal ali, pelo que eu tô percebendo. As músicas são praticamente iguais, né? Não senti muita diferença. E agora eu vou enfrentar o Laurenço. Chamava ele de Laurenço. Nem meus amigos chamavam ele de Laurenço. Deixa eu pegar um round do Laurenço aí, né? Não é porque não falta o Free Special. E aí, no original ele seria um dos chefões, né? Aqui ele já aparece no meio da luta mesmo, né? Se bem que também no outro, né? A gente tinha o chefão que aparecia no meio do jogo. Que era o... O Billy Canning, né? Ele aparecia no meio do jogo. Lá no meio do caminho. Ó, tem que fazer isso mesmo. É terminando em diagonal, cara. Isso é muito preciso. Pra fazer o especial pegar. Não gostei muito disso, não. Até porque mudaram, né? Eu não sei por que que eles... Por que cargas d'água eles mudaram. De ser pra trás, de ser pra frente. Pra dois ser pra frente, né? Alguns podem achar que seja mais fácil, né? Particularmente eu prefiro que fosse igual a Laurenço. Confundindo, né? Porque a gente tá na cabeça do golpe especial de um jeito. Aí na execução aqui é outro. Miserável. É esse mesmo. Dois ser pra frente e terminando em diagonal, cara. Desgraçado. Ah! Agora nem isso. Agora pegou. Na hora que não era pra pegar. Ah, Laurenço. Vai ficar roubando agora. Logo tu, Laurenço. Logo tu. Ah, causada. E aí vamos ver, né? Contra o último chefe, como é que eu vou me sair, né? Porque o último ele roubou demais na... Na primeira tentativa que eu fiz aqui de vídeo. Ele roubou demais e eu não consegui matar ele não, cara. Foi bem zoado o negócio. Vamos lá. Agora é o End, né? Demorado da Maia. Desgraçado. Cara, eu não consigo mesmo, cara. Impressionante. Parece que tá diferente ali o time. Tem que ser muito... Tem que ser muito rápido pra fazer esses combos aqui. Parece que mudaram até o time também do react. Tem que ser praticamente coladinho com o outro. Se por um milionésimo de segundo você erra o golpe ali. Desgraçado. Será que não tem problema nenhum, né? A máquina faz fazendo tudo ali com maior facilidade no mundo. Ele tá com o especial cheio ali, ó. É hora de tomar um Final Impact ali. Se der foralho. Não tô conseguindo fazer nem os golpes tradicionais normais, velho. Imagina fazer Impact aqui, cara. O gráfico realmente ficou bem bonito. O jogo ficou bem trabalhado nesse aspecto, né? Por conta das economias que fizeram dessa remoção dos dois planos de luta. Que envolve também todas as animações dos personagens no outro plano, né? Que mudam. Muitos golpes mudam, né? E tem golpes também que são feitos ali no outro plano. Inclusive combos que são feitos também, né? Começando de um plano e encerrando no outro, né? Então toda essa economia gerou ali uma possibilidade de trazer, né? Pelo menos as animações de um plano só para o console da Sony. Ficou bem otimizado. Eles souberam o que fazer aqui, né? O jogo foi portado pela própria CMK. Então ela sabia exatamente o que poderia ser tirado ali sem prejudicar a estética final do game. Nossa, tô meio especial ali. Ah, no alto. Eles inverteram, cara. O especial. O especial fraco é no chão. Nossa, essa chonchu é demais. Só sai o fake, não adianta. Não consigo, cara. E, cara, eu faço tão facilmente isso aí, cara. No Neo Geo, no Arcade, no Saturno. Impressionante. Será que é porque o golpe mudou, cara? Deve ser, não é possível. Deve ser mais rápido. Pegou, mas sempre pega na hora que nada me pegar. Na hora que... Porque a máquina vai reagir. Morreu, chonchu. Morreu. Vai pra lá. Vai pra lá. Ha, ha, oi. Vamos lá. Quem é o próximo agora? Olha, o Billy Kane. Um dos chefões, né? Um dos chefões do game. Pelo menos no original, ele era um dos chefões do game. E ele veio agora de novo, né? Tinha feito uma outra gravação. Ele também veio mais ou menos aí, nessa parte aí também. Ha, ha, ha. Quebrando já. Vem quebrando tudo já. Ha, ha, ha. Sabe que vai ser osso, né? Vamos lá, Billy. Olha, ele já deu uma palhinha ali no... No White aparecendo ali também. Vambora. Vamos ver que bicho vai dar. O Billy, cara, é um dos personagens mais ladrões desse jogo aqui. Justamente pela mudança ali de jogabilidade que tiraram, removeram um dos planos. O especial dele, aquele especial dele que ele fica girando o bastão, se torna um dos especiais mais roubados desse jogo aqui. Por quê? Se você prender o inimigo no campo. Fazendo aquele giro com o bastão, cara, é quase impossível de escapar daquilo ali. Não pega, só pega quando não pode pegar. Ha, 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 ha. Agora a máquina defendê-lo. No original, quando o Billy faz aquele especial de ficar girando o bastão, se for perto de você, é só mudar de plano, mudar de lado e bater pelas costas dele, né? Atravessa ele, porque aquele especial não pega do outro lado, né? Você sobe o plano, ele vai ficar girando, você vai passar por trás dele, desce e bate nele por trás, né? Seria a escapada desse golpe. Aqui no Playstation, infelizmente, não tem, né? Essa possibilidade. Então você fica preso ali junto com ele, ali no mesmo plano, e ele fazendo aquele golpe roubado. E aí, por falar em golpe roubado, agora é hora de chegar, de enfrentar o White, né? Um dos chefões aí do game. Olha só, cara. Ficou bem legal essas introduções em vídeo, né? Eu achei bem bacana, cara. Ó, teve uma garotinha, na verdade, ó. Quem é? É ele. É, agora bota a roupa dele. Totalmente inspirada, né? É o personagem que ele nunca viu, né? Aquele filme Laranja Mecânica, né? Que é um filme bastante violento, né? Um filme bem antigo. E tinha um personagem muito parecido com esse personagem aí, né? Que usava essa marquinha no olho, né? Essa maquiagem, um bastãozinho, e essa roupa elegante ali. Bem parecido mesmo. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre os jogos, né? Do Playstation, de luta, exclusivos. E eu falei sobre esse game aí também, né? E falei sobre esse personagem. Se você quiser dar uma conferida, tem aí. Vou tentar deixar aí na descrição e no card aí, pra galera conhecer esse vídeo. Esse cara é bem roubado. É bem zoado, cara. Ele manda essa bola ali e deixa a gente bolado, cara. Quase não tem como reagir a isso. É muito roubado, muito roubado mesmo. Muito zoado, cara. Esse personagem aí, White. Realmente cheguei com o Terry nele, cara. E só me dei mal, ó. Já mandou a bolinha de cara, sem fazer nada. E já mandou a bolinha. Vou ficar roubando com ele, cara. Ele é roubado. Ó, que eu falei. Ele fica mandando essa bolinha ali, cara. Que bola, gente. O que é isso que ele fez? Muito ladrão, cara. Muito ladrão. Com o Kim, foi até fácil, maluco. Que isso, cara. Ele me ganhou como, cara? Ele me ganhou, cara. Ele é muito roubado, cara. Eu tinha ganho da luta, cara. Ele mandou um golpe, ele tirou. Aí, ó. Aí bola a gente, aí bate de novo. Ele bola a gente. Passa por dentro. Ele faz tipo um desvio. Olha ali, ó. Ele desvia. Manda aquela bolinha que bola a gente ali. Toda hora, cara. É muito roubado isso. A gente só ganha ele quando ele deixa. Quando ele permite. Olha só. É muito roubado. Eu achei muito zoado esse personagem, cara. Ele é muito roubado mesmo, cara. Tentaram fazer um personagem novo aí. Ficou até interessante essa edição. Mas, na verdade, ficou. Foi um personagem muito, mas muito roubado. Muito roubado, cara. Muito roubado mesmo. Eu, particularmente, não mostrei, cara. Vamos lá de novo. Pô, tinha gado ele, cara. Sacanagem, cara. Tinha gado ele. Ele jogou alguma coisa ali e me matou. Do nada. Tirou a minha energia toda. Bicho roubado, cara. Bicho ladrão, cara. Que bicho ladrão, cara. Pô, vamos lá. Vamos tentar agora não dar esse mole, né. Só que eu nunca tinha visto ele fazer aquilo, cara. Jogar aquela bombinha no chão ali e matar. Cara, eu... Eu não admito isso, cara. O bicho escapa... De tudo que a gente faz. Absolutamente tudo que a gente faz ele escapa. Aí. Olha só, maluco. A gente não pode ser tão roubado assim, não, cara. Não pode ser tão roubado assim, cara. A gente não dá reação, cara. Tentar pular nele, não adianta. Tentar bater, especial, não adianta. Ele tira tudo. Ó. Vou fazer o que, cara? É isso aqui até o final. Ó. Mas ele escapa. Milagrosamente ele escapa e manda essa porcaria dele ali. Não adianta, o bicho rouba, cara. O bicho rouba. Quando ele vê que ele vai perder, ele faz algum golpe ladrão ali. Tipo esquiva, vai pra trás. A gente só ganha quando ele permite. É impressionante, cara. Ficou bem zoado mesmo esse personagem, cara. Bem zoado mesmo. Particularmente, não gostei nem um pouco desse cara, velho. Só serviu pra... Pra atrapalhar mesmo. O personagem não acrescenta nada. Só... Só prejudica mesmo. Imagina eu jogar um verso com esse cara. Se o cara souber jogar, tu não ganha dele. Não tem como ganhar. Realmente conta pra mim esse personagem como um ponto negativo do game, né? Apesar de ser um personagem novo, mas... Ele conta como um ponto negativo pra mim. Pela roubalheira dele, cara. Só, cara. Ele escapa. Do nada, cara. É só, cara. É acertar ele, cara. Não dá, cara. Não dá. Não, não, não. Pera aí. Que isso, cara. É toda hora, cara. Ali. Não adianta pular nele. Pô, cara. Consegui. Não sei como ali, cara. Acho que deu tipo um cancelamento ali do especial. Não bola de jeito nenhum, né? Eu que vou bolar ali. Ah, não acredito, cara. Ele fica passando por dentro, cara. Ele fica passando por dentro, cara. Ó, tem que sair de perto dele. Ele vai vir roubando. Caraca, ele tentou roubar de novo. Vocês viram, né? Deu um tiro em mim, cara. Pensava que fosse uma bomba que ele jogava. Desgraçado, cara. Desroubado, cara. Os ladranzaços de marmo. Parece até o Richard Rose, né? Do Sunset Rider. Meio aboiolado também. Bem legal essa coisa do King ali, né? E aí temos a presença do Terry. O Alfred, né? Um dos personagens novos. E toda a galera junta aí do Filtalfuri. Ficou bem legal essas cenas de anime, né? Porque são cenas de anime isso aí, né? Apesar de estar parado. Isso é uma foto parada, mas... Mas ficou bem legal. Ficou bem legal. Foi uma das adições bacanas. Eu particularmente não gostei desse White, cara. Pra mim, um personagem muito roubado. Tinha que ter permanecido Gizzy mesmo. O cara que souber jogar com ele, cara. No universo, então, ele não tem como ganhar dele. Não tem como contra esse White ali. Vê que a máquina rouba demais, cara. Ficou bem legal, cara. Esse final. E é isso aí, né? Como tradicionalmente, com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. E não esqueça de dizer aí pra gente, nos comentários, que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.